E aí Trabalha aqui ó Um antebraço E aí tchau, vou mostrar o Mostra o decal aqui pra galera E aí E aí Esse trabalho aí ó Qual é a sua expectativa? Seus melhores Agora o Thiago vai dar um depoimento De que que ele achou do trabalho Mais uma oba-prima feita na pele Isso aí é nóis Até a próxima!